E aí galera, beleza? Meu nome é Luiz, e esse é mais um vídeozinho do canal do Japa, roda a vinheta! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... You'll never have the sacred stone! Oh, this new crazy mother... E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, mais uma vez agradecido a todos vocês que assistem meu vídeo, que curtem, compartilham... Obrigado, tamo junto, valeu! É isso aí! Bom galera, eu fiz um vídeo aí, falando um pouquinho de quanto dá pra ganhar no Japão... Quanto que dá pra... Vamos voltar... Quanto que dá pra você ganhar no Japão, quanto pode chegar ao seu salário, beleza galera? Então é isso daí! Algumas pessoas me perguntaram, mas... Dá pra juntar quanto Luiz? Quanto que dá isso e tal? Bom, vamos lá! Galera, é assim... O quanto você ganha e o quanto você vai juntar depende de N fatores, tá? Eu vou falar pra vocês hoje um pouquinho dos gastos do Japão, né? E aí vocês... Façam as contas de vocês, beleza? Vamos lá! Como eu falei no outro vídeo, meu gasto mensal era em torno de 160 mil ienes por mês! Mas tudo isso, Luiz! Sim! Por quê? Porque acontecia... Eu fui com a passagem financiada, né? Infelizmente esse é o caso de muita gente que vai pro Japão... Que financia a passagem, beleza? Então a passagem financiada, ela vai girar em torno de 280 a 320 mil ienes! Ah, galera! Se você dividir isso aí em cinco parcelas, né? O homem é cinco parcelas, a mulher é seis parcelas, eu acho que é isso! Então, já é um valorzinho, né? Bom, vamos assim dizer! Bom pra eles, né? Pra gente ficar ruim, mas é isso daí! É... E você coloca o apartamento, tá? O apartamento é assim, quando a gente vai pro Japão, existem os Leo Palace Ele é Leo Palace em qualquer lugar do Japão! Você foi... É igualzinho! Por fora pode ser que mude, por dentro é igualzinho! Não tem o que mudar, tá? É um padrão que eles constroem! Não tem como vocês fazerem diferente o Leo Palace, é o padrão deles! Então, galera, é assim! Esse Leo Palace, ele é o valor de 65 mil ienes por mês, tá? Ah, Luiz, mas eu acho muito caro! Bom, pode até ser que seja caro! Né? É... É... O apartamento que era perto ali de onde eu morava, o Leo Palace e a Kitnet Ele custava 62 mil ienes! Apartamento! Né? Com quarto, sala, cozinha... Tudo bem separado! Então, você vê que é realmente caro o Leo Palace! Pelo fato do tamanho, né? Vai ser bem menor! Então, assim... Só que acontece que o Leo Palace, tá? Ele vem todo equipado pra você morar! Ele vem fogão, geladeira, ele vem televisão, ele vem micro-ondas, é... E já vem com internet! E água, luz e gás é tudo incluso, tá galera? Então, se você for colocar na ponta do lápis, não tá tão caro, tá? Porque depende muito do que você usa, tá? Infelizmente, tem muita gente que faz as coisas erradas, né? O cara mora no Leo Palace, ah, tá tudo incluso e vai trabalhar e deixa o ar condicionado ligado, né? É... Ah, vou tomar banho, enche o furo todo dia! Então, assim... Pra esse tipo de gente, tá ótimo, né? Vamos assim dizer! Só que tá acontecendo do quê? Eles começaram a comprar separado, individual! Por quê? Por causa disso! Eles tentam ajudar de uma forma, mas aí vem, né? Esse Zé Polvinho e faz isso daí, né? Nem fala brasileiro, brasileiro em qualquer lugar do mundo, né gente? Não todos, lógico, né? Tem muito brasileiro aí que dá de 10 a 0 até em japonês, se vocês querem saber! Mas, infelizmente, acontece aí de ter umas laranjas podres, né? No meio, né? Aí, por causa desses caras aí, a gente paga o passo! Então, quando a gente morava no apartamento, as nossas contas de água, luz e gás vinha em média de 15 mil ienes! Nessa média! Não tinha ar-condicionado! Tá? É... Não tinha ar-condicionado! A gente usava, no frio usava estobo, né? Que é um aquecedor a querosene! E... Então, o ar-condicionado, ele puxa muita energia! Tá? Mas não é uma coisa... Meu Deus! Não dá pra pagar! Vou passar fome! Não vou juntar dinheiro! Não! É uma coisa bem tranquila! Dá pra você pagar sim! Só que tem gente que opta em não usar! Né? Pra poder economizar um dinheiro a mais! Então... Vamos colocar aí que um casal... Ele... Um... Casal ele vai... Gastar em torno de uns 15 mil! Água, luz e gás! Né? Se você for pedir internet na casa, na residência... Ela vai sair em torno de 4 a 5 mil ienes! Tá? Depende também da internet que você vai pedir! Mas eu acho que não muda muito o preço não! Tá? Então, vamos colocar aí! 62 mil ienes no apartamento! Mais 15 mil! Já dão 77 mil ienes! Mais a internet! Que você coloca aí! Um... Não chuta alta ainda! 5 mil! Já vai para 82 mil ienes! Né? Aí você vai colocar! Se você quer um telefone! A linha telefônica! Internet e tal! Aparei! Vamos colocar aí mais ou menos uns... Né? Que muita gente vai pro Japão! Ah! Eu quero um iPhone! Então... Vamos colocar aí o preço do iPhone! Mais o plano de internet! Telefonia e tal! Que vai dar em torno de uns 9 mil ienes! Tá? Pelo menos eu acho que é um ano! Acho que é o primeiro ano! É isso! Depois diminui! Porque você paga o aparelho junto com a conta! Né? Então depois que acaba! Diminui! Reduz o valor! Mas você vai pagar em torno disso! Se for um casal! Já é mais 18 mil ienes! Beleza? Então... Aí já passou da casa dos 100 mil! E aí também! Né? A gente não esquece que tem... Que... Comer, né? Um bolãozinho! E tal! Então... Depende muito de cada pessoa! Tá? E... Tem casais que eu vejo que gastam aí... no mês 50 mil para passar o mês, mas tem casal que gasta 100, 150 e as suas despesas vai depender muito se você vai ter um carro, por exemplo, porque assim, carro lá, pelo menos todo mundo que eu conheço paga um seguro, que ele é seguro de primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, se você bater no pó, se você cair, quem já foi, quem nunca foi, que a gente fala tão bom de arroz, é onde você faz a plantação de arroz, e cara, o asfalto tá aqui, a pista é aqui, cara, então tem que ter esse seguro para eles tirarem de lá, né, se você derrubar, bater num poste, cobre, então é muito bom esse seguro, tá, galera? Pelo menos todos os brasileiros que eu conheço no Japão que tem carro, tem esse seguro, porque eles falam que é muito bom, né, pra ajudar, assim, porque é muito perigoso, bater o carro é muito fácil no Japão, tá, não é uma coisa, porque as pistas, né, principalmente de bairro, são estreitas, tem muita plantação de arroz, de tambor, e você pode cair lá dentro, né, então é melhor você ter um seguro do que ter que desembolsar na hora aí, um dinheiro que de repente talvez você nem tenha, não é verdade? Então esses são mais os gastos, é, eu mesmo, com a minha esposa, a gente passava um mês com 20 mil ienes, tá, era uma loucura que a gente fazia também, porque a gente queria juntar o dinheiro, né, a gente tinha coisa pra pagar, não só no Japão, como aqui no Brasil, a gente tinha que mandar dinheiro, e a gente, é, se apertou de um jeito, né, só no jeito que dava, né, então, a gente gastava em torno, por semana aí, de 5 a 7 mil ienes, tá, só na parte de mistura que a gente comprava, sempre mistura no mercado brasileiro, tá, é uma dica importante pra quem nunca foi, mistura compensa você comprar no mercado brasileiro, tá, sai mais barato, a carne é carne, tá, porque no Japão, aquelas carnes que esfativam, parece mortadela, você faz assim, você vê, né, então, quem não tá acostumado, é ruim, mas mesmo assim, a carne de produto brasileiro, ela acaba saindo mais em conta do que no mercado japonês, tá, então, assim, a gente comprava, pagava em torno de 15 mil ienes, mas essa carne durava 2 meses, pra mim e pra ela, tá, pra 2 pessoas, então, é a dica que eu tô pra vocês, né, essa dica aí do mercado brasileiro, é melhor você comprar mistura no mercado brasileiro, e vai sair um pouco mais em conta pra vocês, beleza? Você vai juntar, o que você vai ganhar são duas coisas bem diferentes, e só vai depender de você, o quanto você vai guardar, o quanto você vai conseguir juntar, beleza? E é isso, a despesa, se você tem carro, se você tem moto, é, você vai ter que pagar uma vaga de garagem pra você parar o seu carro, tá, é, não é porque você alugou apartamento, você tem uma vaga pra estacionar, não é assim que funciona, pra você usar a vaga de estacionamento, você tem que pagar um aluguel, beleza, pessoal? A sua despesa, o que você vai juntar, na verdade, vai depender muito só de você, das despesas que você vai fazer aí, né, durante a sua estadia no Japão, beleza, galera? Então é isso daí, é, enfim, eu vou ficando por aqui, por um vídeo mais curto, mas tentando explicar pra vocês aí, porque eu falei quanto que ganhava, mas muita gente achou que ia juntar tudo aquilo, né, eu falei 350 mil, nossa, 350 mil, né, se mil dólares é 104 mil reais, eu vou juntar 3 mil dólares por mês, não é bem assim, tá, vamos com calma aí, galera, não é assim, você ganha, eu ganhava de 320 a 350, só que o meu desconto era de 160, 170 mil reais, no caso do apartamento, a passagem, isso que eu falei pra vocês, então se você fosse botar na ponta do lápis, não me sobrava muita coisa, né, aí você tira pra passar um mês, e assim, quem foi, um bom tempo atrás, né, quando eu fui em 2005, cara, era muito mais barato as coisas, isso é verdade, né, e só quando eu voltei agora, tá um pouco mais caro, né, no mesmo tempo que eu usava antes pra fazer muita coisa, hoje eu faço menos, bem menos, tá, eu já vou, beleza, pessoal? Então, é isso daí, é, cuidado, tá, quem quer ir lá ajudar dinheiro, né, quanto menos gasto você tiver, pra você vai ser melhor, beleza, pessoal? Então, é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não deixe de dar aquele like, aquela compartilhada, que ajuda muito, galera, se não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho aqui embaixo, se você é inscrito, sempre saindo vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai chegar aí pra vocês, beleza, beleza, pessoal? Então, é isso daí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, falou!